Olá, estamos de volta para mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo que eu amo assistir em outros canais. E eu sei que todo mundo que ama livros aí está sempre em busca de novas opções de leitura. Nós já começamos, então, o segundo semestre aí de 2022, mas eu quero trazer nesse vídeo os livros que eu li no primeiro semestre de 2022. Porém, não estão todos os livros. Eu li mais alguns, só que eles eram uma temática mais cristã, que nem todo mundo curte. Então, talvez eu traga em outro momento um vídeo específico para isso. Se não me engano, tem apenas um livro dentre os 20 para representar aí os livros cristãos que eu li também em 2022. E se você gosta de acompanhar essas listas de livros, análises de livros, de séries, de filmes, este é o lugar certo. Não deixe de se inscrever, que assim você fica por dentro aí de tudo o que está acontecendo aqui no canal. Estou gravando algumas análises de livros aí que eu li. Se tem algum desses livros que você quer saber um pouquinho mais sobre, não deixe de colocar nos comentários. Então, sem mais enrolação, que tem muito livro aqui para falar, vamos para o primeiro. Hábitos Atômicos de James Clear. Em todo início de ano, eu gosto de começar que o primeiro livro seja de uma coisa que vá me ajudar aí no ano que está chegando. Dessa forma, eu escolhi Hábitos Atômicos aí para tentar construir melhores hábitos na minha vida. E o livro é fantástico, ele realmente traz ali receita para que você construa os hábitos aos poucos. Foi bem interessante, deu aquele gás que a gente precisa quando está começando o ano. Agora, se vocês perguntarem se realmente funcionou, se não funcionou, não é culpa do livro. O livro, ele realmente é muito bom. Tiveram algumas coisas que eu consegui ali adaptar na minha rotina, mas é óbvio que não deu para colocar tudo que tem lá em atividade. Um do livro lido em 2022 foi Cartas para um Jovem Terapeuta de Contábio Caligares. Em forma de cartas, ele compartilha aí com futuros profissionais alguns aprendizados que ele teve durante a sua carreira. Devorei esse livro porque é um tema do meu interesse, obviamente. E é um livro que traz aí uma linguagem muito acessível para todos os iniciantes aí nos temas. Então, é uma ótima opção para quem está começando a estudar aí psicologia, psicanálise, vai ajudar muito. O terceiro livro lido foi O Último Dia de Um Condenado, de Vitor Hugo. Um livro super curtinho, super rápido de ler, que talvez não agrade todo mundo. Até na época, eu cheguei a fazer um vlog compartilhando o que trazia nessa história, que eu vou deixar ou na tela final ou na descrição para vocês. Eu lembro que ele foi um livro interessante, mas que não foi algo que me prendeu, assim, 100%. O quarto livro desta lista foi o Will. Então, a biografia aí de Will Smith. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse foi o primeiro livro de 2022 que eu realmente amei. Quando eu entrei na leitura, eu já não consegui ler mais nada, fazer mais nada. Eu só queria ler e ler esse livro. Ele é muito bom. Embora seja uma biografia, é uma escrita que te prende muito, do início ao fim. Vai trazer muito aprendizado, como me trouxe. E o Will ali não se mostra como uma pessoa infalível, como um super-herói. Pelo contrário, ele mostra todos os seus medos, todas as suas fraquezas. Ele não esconde os seus erros. Foi um livro, assim, espetacular. Inclusive, foi o livro que me ensinou a diferença entre desejo e propósito. E isso é algo muito marcante. Que foi a partir deste livro que eu consegui entender realmente o que é um propósito. Depois eu li A Redoma de Vida, de Sylvia Plath. E eu vou dizer que foi uma leitura muito, muito pesada. Leitura difícil, que em alguns momentos chegou a beirar o desconforto. Eu acredito que esses gatilhos, todos que tem, de depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. Todas essas coisas que estão ali no livro. Elas são importantes ser, sim, remarcadas. E realmente, por causa disso, pode não funcionar com algumas pessoas. E dependendo do momento que cada pessoa estiver lendo. Não deixa de ser uma obra-prima, óbvio. Mas eu acredito que é uma leitura que tem que ter muito cuidado. Vamos para o livro número 6, Felicidade Construída, de Paul Dolan. Ele é mais científico, porque ele traz ali diversos estudos científicos sobre a felicidade. Tem realmente algo bem mais teórico. Que se você adquirir ali a compreensão, você vai entender quais elementos que cada pessoa necessita ter em sua vida para se sentir uma pessoa feliz. Tudo isso segundo a ciência. É interessante, porque aí você começa a analisar a sua vida. O que é que está faltando neste momento que eu não me sinto uma pessoa feliz? Ou o que é que tem que eu preciso tirar para que essa felicidade seja construída? É um livro bem interessante, que eu li ele muito rápido também. Número 7 é de uma autora que eu amo de paixão. Que é assim, quando uma pessoa está começando a ler, eu digo, você precisa ler Colin Hoover. Porque então você vai gostar de ler de verdade. Livros dela têm um magnetismo. Eles fazem você ficar ali do início ao fim. Layla foi esse livro. Porém, o final de Layla destruiu toda a minha experiência de leitura. Que eu acabei dando uma estrela e meia. Foi uma explicação muito inaceitável na minha cabeça. Foi algo que eu disse assim, eu não acredito que eu cheguei até aqui. Que eu li até a última página do livro para ter essa resolução. Então foi algo que eu não aceitei, foi algo que eu não gostei. E por isso eu digo que é um livro que não funcionou. E antes que você se irrite, eu amo Colin Hoover. Ela é uma das minhas autoras favoritas da vida. Mas Layla não deu certo. E o número 8, eu vou representar aí alguns livros que são os que eu li. Que é o Ego Transformado de Tim Keller. Para trabalhar essa questão do nosso ego, a luz da Bíblia. Então o que é que existe no nosso ego que acaba nos afastando de Cristo? É exatamente sobre isso que nós vamos ler em Ego Transformado. É um livro muito pequenininho, muito curtinho. Que em menos de uma hora você terminou de ler. O livro número 9 é Morro dos Ventos Duivantes. Um novo favorito aí da minha vida. De Emily Brontë. Que realmente me conquistou. Eu achava que seria uma leitura densa. Eu ficaria patinando ali horrores para sair do lugar. Foi incrível essa experiência. Eu até tenho saudade, vontade até de reler. Eu li a edição da Clássico Zahar. Que ela é comentada. Então talvez até esses comentários aí tenham ajudado a ficar realmente mais leve a leitura. Porque eu ouvia tanto falar sobre a dificuldade que era de ler esse livro. Que eu sempre ia deixando para depois. E eu me arrependi de não ter lido antes. Trago aqui o número 10. Como Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Que foi um livro completamente diferente do que eu imaginei que eu ia encontrar. Acabei curtindo muito isso. Porque primeiro ele vai dar ali todo um panorama sobre o que seria a moral. E aí então ele vai introduzir a questão religião. Ele vai elaborar ali algumas reflexões sobre casamento. Sobre sexualidade. Sobre saúde mental. E muitos outros temas. Mostrando que o cristianismo ele está longe de ser simples. Que o real cristianismo vai depender de muitas camadas da nossa vida. E o número 11 é o livro O Amante de Marguerite Duras. É um outro tipo de leitura que eu acho que não vai funcionar com todo mundo. Eu cheguei a fazer um vlog. Que eu vou tentar achar e deixar na descrição na tela final deste vídeo. E aí traços autobiográficos nesse romance. Da sua iniciação sexual. Mas a escrita ela é toda embasada em cima da psicanálise. Ela inclusive é uma das autoras favoritas de Lacan. E é muito óbvio que essa obra é uma sublimação da autora. Pro número 12 foi um livro apaixonante. Escrito por Alberto Mungel. O nome do livro é Com Borges. Eu tenho muito desejo de conhecer Borges. Eu ia falar que os livros de Borges são difíceis. Então eu precisava ali de uma introdução ao autor. Acabou que eu acabei me apaixonando pelos dois. Tanto Borges como Mungel eles nos ensinam uma coisa. Amar a literatura. É impossível sair dessa obra sem querer ler mais. Sem querer se aproximar dos dois ainda mais. O livro aí conseguiu cumprir o que eu precisava. Para me dar ali a coragem agora de entrar nas obras do Jorge Luiz Borges. A obra número 13 lida foi Billy Summers de Stephen King. Pensem em uma leitura perfeita. É exatamente o que esse livro foi. Perfeito do início ao fim. E eu tenho certos problemas com Stephen King. Porque nem todas as obras dele funcionam comigo. Então tem algumas que eu amo muito. E tem outras que eu odeio. Eu queria voltar a sentir aquela empolgação de ler Stephen King. Que tinha desaparecido da minha vida. Eu estava de mal com ele. Não consegui fazer as pazes. E esse livro foi perfeito. Porque ele fez isso comigo. Inclusive esse livro tem grandes chances de estar aí nos melhores livros lidos desse ano. E agora a obra número 14. É A Pediatra de Andrea del Fuego. Eu já fiz uma resenha deste livro. Que está no canal. E é uma obra brasileira que me despertou muitos sentimentos e muitas emoções. A premissa é super interessante. Algo que você fica no mínimo curioso. Uma pediatra que não gosta de criança. Como assim? Acabou sendo aí um prato cheio. Do jeito que eu gosto. Consegui fazer uma análise também psicanalítica em cima deste livro. Eu saí muito aprendizado. E a obra número 15. Então foi O Bic. De Felipe K. Dick. E ficção científica não é um gênero aí que eu tenha muita experiência. E que eu costume a ler tanto. Prendeu ali muito a minha atenção. Mais do que eu imaginei. Porém perto do final o negócio desandou de um jeito. De um jeito. Pelo menos pra mim. Que não deu pra salvar. Acabei de qualquer forma dando três estrelas. Porque tinha sido uma boa experiência até chegar no final. Mas se dependesse de tudo. Nem me dava vontade de dar três estrelas. Talvez tudo isso tenha sido pela minha pouca experiência com sci-fi. Não sei. Então vou tentar mais algumas vezes. Agora se tem um livro que vocês vão ouvir eu falar pro resto da minha vida. É Olhar e os Lírios do Campo de Érico Veríssimo. Tanto que este livro foi bom e impactou aí a minha vida. Eu não consigo nem expressar aqui em palavras pra vocês. O gênio é uma pessoa que eu vou levar comigo pra sempre. Eu fiz uma resenha em que eu falo sobre esta obra. Vou deixar na tela final aí pra vocês. Porque vale muito a pena ler. Inclusive um dos meus projetos aí pessoais. É ler todas as obras de Érico Veríssimo. É um sonho. Embora Olhar e os Lírios do Campo não seja a obra favorita do autor. Ele nem gostava tanto assim. Eu fico imaginando pegar aí por exemplo O Tempo e o Vento. A obra aí mais famosa de Érico Veríssimo. A certeza que deve ser até melhor do que Olhar e os Lírios do Campo. É um livro que vai te ensinar você realmente valorizar o que é importante. Parar de perder tempo com coisas superficiais na sua vida. E isso veio num momento perfeito pra mim. E eu cheguei numa ressaca literária que não tinha jeito de sair. E ela foi curada com um livro específico. Uma Curva no Tempo de Danny Echtkins. Uma delícia de leitura do início ao fim. Com um final que me deixou de boca aberta. Me fez de trouxa em vários momentos. Pra quem estava com ressaca literária. Eu li em um dia. Porque eu não conseguia largar. Eu quero mais livros dessa autora. Porque a escrita realmente ela é sensacional. E te prende. Eu gosto de livros assim. Pede aí se você tá passando por uma ressaca literária. Não leu esse livro ainda. Coloca aí na sua lista. Porque ele vai te salvar. Estamos quase terminando. Gente, depois dessa dica de como se salvar de ressaca literária. Se você ainda não deu um like. Eu não sei o que fazer. Então, eu li Meu Odiável Diário de Atila Guilherme. É um autor brasileiro. Muito bom. Tenho outros livros por aí. E a leitura me surpreendeu demais. Eu senti todo tipo de emoção. E a reviravolta ali que deu no final. E simplesmente me deixou no chão. Tem vários assuntos sensíveis. Tratados de uma forma com muito cuidado. Com muita leveza. Além do mais. Você já começa a primeira página do livro. Sem fôlego. Sabe assim aqueles livros que demoram pra entrar o ritmo? Você tem que chegar às 20 páginas. Pra então o negócio começar a ficar bom. Não. Isso não acontece com esse livro. Você já vai começar com um acontecimento. Que você vai ficar. Meu Deus. E aí ele já começa. Você já fica sem ar. Então este livro funciona demais por causa disso. No número dezenove. É Como Cultivar Uma Vida de Leitura. De C.S. Lewis também. Que eu achei ele até um pouco fraco o livro. Porque eles são apenas fragmentos. Sobre o tema. De diversos livros que esse autor já publicou. Nada novo. Você não vai ter uma super receita. De como cultivar essa vida de leitura. Talvez outros livros sobre esse mesmo tema. Funcionem muito melhor. Mas se você de repente nunca leu nada sobre o assunto. Vai ser a primeira vez que você vai ler. Quem sabe vai acabar te agregando muito. Um dos pontos que até me chamou a atenção. É que ele trabalha muito essa questão. Da importância do conto de fadas. Para os adultos também. O adulto tem muito essa questão. Ah. Eu não vou ler conto de fadas. O que vai me agregar. E é justamente isso que o Lewis mostra. Quanto faz até mais sentido. Para você sendo adulto. Ler conto de fadas. Isso eu achei super genial. O 20 e não menos importante. A insustentável leveza do ser. De Milan Condera. E ter ali uma pegada filosófica. Uma pegada mais profunda. Mais reflexiva. Que nem todo tipo de leitor gosta. Mas acabou se tornando um favorito da vida para mim. O que leva você a refletir. Que o fardo. Esse fardo. Essas coisas que incomodam. E que causam peso na nossa vida. São exatamente as coisas que impedem que nós sintamos um vazio. Justamente esse fardo. Que daria ali algum sentido. Algum propósito para a nossa existência. Então o livro ele é muito mais profundo do que isso. Eu fiz um vlog de leitura. Eu vou deixar também para vocês. É um livro que vale muito a pena ler. E ler com calma. Porque é muito profundo. Como vocês viram. Eu li muita coisa boa. Eu vou deixar um link na descrição. Pode comprar qualquer um desses livros. Ou outros. Ou qualquer produto na Amazon. E com isso você ajuda este canal. E tem algum outro livro que você leu aí no primeiro semestre. Que você acha que talvez eu fosse gostar. Ou algum desses livros você já leu. Comenta aí como que foi a sua experiência. Não esqueça de deixar o like. E nos vemos no próximo vídeo.